Qual a opção mais barata para você chegar perto dos pinguins? É o que a gente vai fazer agora que é a navegação pinguineira. Nessa navegação ela sai daqui do porto, então para você já saber, você tem que sair da sua acomodação e o ponto de encontro é aqui no porto. Lembrando que todas as atividades que são feitas de barco aqui em Ushuaia, todo ponto de encontro é feito aqui no canal. Então essa atividade ela inclui a entrada para o catamarã, inclui também a taxa portuária e também tem um guia no barco para você. E lá dentro a gente vai explicar para vocês como funcionam as paradas. Então a nossa intenção hoje é ver o pinguim, só que ver o pinguim um pouquinho mais distante. Quanto mais perto você chegar do pinguim, mais caro é esse tour. Então vamos lá conhecer mais esse tour para você conhecer o pinguim. Duas informações importantes, se você quer combinar esse tour com a sua chegada, a sua saída de Ushuaia, isso é possível. Porque esse tour sai duas vezes por dia, ele sai às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Então é muito legal isso. Vamos conhecer um pouquinho agora da área interna do barco. Se você quiser comprar alguma coisa para comer, vende aqui, beber, tem banheiros. Se você quiser, por exemplo, adquirir fotos do seu passeio, fotos digitais, está em torno de 8.200 pesos. Eles têm uma área aqui super confortável, agora está chovendo lá fora. Então é bom que você fique aqui, tranquilinho. Aqui é a ilha dos pinguins voadores. Brincadeira, aqui são pássaros que parecem um pinguim. E aqui também tem vários leões marinhos. Você vê que tem umas famílias. Olha o macho, você vê a característica dele que é bem grande. Então esse é o nosso primeiro ponto de parada. Então a gente navegou por uns 10, 15 minutinhos para chegar até aqui. E se você quiser viver essa experiência de conhecer o final do mundo, é só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que a gente vai poder te ajudar a conhecer o fim do mundo. E após duas horas de navegação, chegamos aqui finalmente na pinguineira. Então eu vou falar um detalhe muito importante para vocês. Entre a navegação canal Beagle e a navegação pinguineira é exatamente essa. A gente tem mais duas horas de trajeto após o farol para chegar até aqui. Galera, finalmente chegamos na pinguineira. Então foram duas horas aproximadamente para chegar até aqui depois do farol. Então aqui no pinguim, o barco ele para bem rente as pedrinhas aqui. Vem barco na areia. Então você fica aqui vendo os pinguins misturados com os pássaros. Olha que legal. Vocês viram que acabei de sair dali da frente porque a gente vai revezando aqui a frente do barco para todo mundo ter a sua fotinha pertinho do pinguim. Lembrando que a temporada inicia em outubro e vai até o finalzinho de março, então quase já não tem pinguim aqui. Então se você quer ter a sorte de ver muito pinguim, o legal é você chegar aqui entre meados de novembro até fevereiro. Lembrando também que pinguim só em Ushuaia. Então você que pensa em ir para o Calafate, isso é um outro roteiro, tem que pegar um avião até lá. E você pode também ver aqui no canal vários tours que a gente gravou mais de 20 passeios lá pela região. Tchau. Tchau.